Olá pessoal, aqui quem fala é o Virgílio, espero que estejam todos e todos bem. E na aula de hoje, a nossa quinta aula da disciplina de animação 2D digital, a gente vai trabalhar com a pintura de um cenário a partir de um layout pré-definido. A gente vai então aplicar aquilo que a gente viu na aula anterior de pintura digital e ver como esses princípios podem ser aplicados num contexto de animação. Aqui a gente vai ver o modo de pintura de um cenário, a gente vai usar um layout pré-definido. Só que antes disso, antes da gente já pôr a mão na massa, eu quero passar por algumas ideias e noções que podem ser úteis para essa etapa, inclusive a gente contextualizar o que é, afinal, essa etapa de layout. Onde ela se encaixa, onde ela se situa dentro de uma produção animada. Então, vamos avançar aqui. Essa etapa de layout, ou se a gente pensar num termo em português, seria uma etapa de diagramação de cena. Ela ocorre, geralmente, depois que o roteiro visual, ou storyboard, ele é aprovado. Ou seja, uma vez que as ideias visuais da sequência animada já estão aprovadas, é necessário, então, a gente pegar aquelas ideias que estão basicamente rascunhadas e dar forma a elas. E o motivo disso é que, ao se dar forma, ao se definir esses elementos da diagramação, do layout, é a partir desse documento, é que as ações da animação e o trabalho de criação de cenários vão se basear. Então, é um documento que serve como ponto de partida para dois trabalhos que, geralmente, em produções maiores, se não for vocês fazendo tudo sozinhos, sozinhos em casa, uma produção maior, há vários e várias profissionais que atuam nessas etapas e, nesse caso, depois da criação dessa diagramação, da aprovação dessa diagramação, geralmente, a animação começa a trabalhar em paralelo com a criação dos cenários. Então, a gente não vai ver as minúcias da criação de layout aqui, então, eu estou fazendo apenas uma visão geral de onde se situa essa etapa. Aqui, além de apresentar essa visão geral, eu vou demonstrar a pintura de cenário, então, daí eu estou contextualizando onde que essa pintura digital, com o Krita, por exemplo, pode ser aplicável dentro desse contexto de animação, e há outros recursos, a gente pode conversar sobre isso, eu posso indicar outras referências, caso alguém se interesse mais em perseguir esse caminho de trabalhar com layout. A gente tem, nessa distribuição de tarefas de uma produção animada, ela pode ser, a partir da escala desse projeto, muitas pessoas diferentes podem participar de micro tarefas, ou então, se a gente vai pensando no contexto do CAAD, vocês vão fazer o filme de vocês de graduação, é possível que haja sobreposição de tarefas. Então, uma pessoa, possivelmente, vai trabalhar na direção de arte, que vai definir paletas de cor, estilos visuais que vão se aplicar, desde personagens até cenários, durante todo o filme. Ou alguém que vai criar, por exemplo, o color key, que vai, a partir da definição das cores, por cena do filme, você consegue representar o clima desejado. E, às vezes, então, numa equipe menor, uma mesma pessoa vai fazer direção de arte, vai fazer um color key, vai definir os layouts para o cenário, e, dependendo se for uma produção minúscula, até mesmo pintar. Então, às vezes, essas coisas ficam muito sobrepostas. Mas, em produções maiores, há uma distribuição dessas tarefas e, normalmente, num estúdio maior, a pessoa que faz o layout não é necessariamente a pessoa que vai fazer a pintura desse cenário. Então, eu vou demonstrar alguns casos aqui, só para a gente ver isso com mais clareza. Aqui tem um exemplo da animação DuckTales, essa nova versão de DuckTales da Disney, em que a gente tem o layout definido pelo artista Josh Parpan, e que vocês podem verificar aqui a distribuição desses elementos. Então, ele definiu aqui elementos de primeiro plano, elementos de segundo, até uma gradação em tons de cinza, para a gente ver aquelas montanhas quase desaparecendo na atmosfera, lá no fundo. E, aqui embaixo, a gente tem o resultado da etapa de pintura, que foi uma outra pessoa. Ou foi a artista Janine Chang, que executou. E vocês podem ver que não se trata de retraçar, necessariamente, o layout. Pode ser um retraçado, mas no layout há uma indicação desses elementos de cena. E que, a partir desse diálogo entre as pessoas que atuam na produção, pode-se decidir por acrescentar, ou remover, ou modificar alguma coisa, embora haja aí essa definição. Vocês podem perceber que o resultado final ficou bastante fiel ao layout, embora, por exemplo, aqui na definição do layout, O Josh Parpan, ele colocou essas plantas aqui mais simplificadas, enquanto que, na etapa de pintura, a Janine Chang, provavelmente, ela seguiu aí um documento de estilos. Enquanto no layout, então, aqui havia apenas uma marcação de que essas plantas devem figurar em primeiro plano, aqui na etapa de pintura, é fundamental que a pessoa responsável pelo cenário siga aí algumas definições que vêm da direção de arte. Então, provavelmente, em DuckTales, há uma definição de como são as plantas. Então, nesse universo, a definição desse universo visual, ela guia o trabalho da pintura de cenários. O que a gente vai fazer aqui, hoje, não vai ter esse nível de complexidade, até porque a gente vai fazer uma pintura livre, não vai precisar seguir uma folha de estilos mais rígida, mas é importante ter isso em mente para projetos que precisam ter uma coerência visual. Então, essa definição de estilos por parte da direção de arte tem esse objetivo, garantir essa coerência, essa coesão visual entre as cenas, para que elas não pareçam ser desconexas, pareçam ser todas realmente parte de um mesmo conjunto, de uma mesma sequência. aqui eu estou mostrando um layout que foi criado pelo artista Maurice Noble. Ele trabalhou na... começou na Disney, mas ele fez a maior parte da sua carreira nos estúdios Warner Brothers. Ele trabalhou com o Chuck Jones na carreira inteira dele. E aqui a gente tem uma definição de layout para um filme da década de 50, Duck, Rabbit, Duck. E aqui a gente pode ver, a gente vai usar esse... Eu vou usar esse layout como referência para a gente ver o processo de pintura. Vocês vão poder escolher outros layouts, né? Ou já definidos, ou mesmo, se vocês quiserem propor um layout próprio, fiquem à vontade. Mas aqui, então, nessa... Nesse layout do Maurice Noble, a gente pode ver, por exemplo, a indicação aqui do caminho do personagem. A gente tem... Aqui, apesar de estar meio claro, olha só, o personagem, ele aparece aqui, ó... Em três poses. Ele entrando na cena, ele chegando nessa parte intermediária, e no final, lá, ele já saiu de cena, porque ele, no caso aqui, ele está perseguindo o Pernalonga, né? E aqui, além das indicações do personagem, há indicações de cor, por exemplo, aqui ele já está definindo um amarelo, né? E... E outras marcações. Em alguns outros layouts, eu não vou entrar em tantos detalhes aqui, mas a gente inclui indicação de movimentação de câmera, além de movimento de cenário, e outras questões de estilo, ficam também definidas ali. E... Agora, antes da gente entrar no processo de pintura, propriamente dito, eu vou só, também, passar para vocês algumas sugestões, algumas dicas, talvez, úteis na hora da gente abordar a criação dessas imagens, formas e cores nos nossos cenários. Por exemplo, né? Embora a gente, obviamente, vá incluir muitos elementos, é importante a gente sempre ter esse cuidado com o contraste. Contraste de formas, contraste de cores, né? Por exemplo, aqui, eu tirei de uma referência que eu vou deixar disponível para vocês na descrição do vídeo, são representações da mesma paisagem a partir de abordagens diferentes. Aqui, por exemplo, a gente tem um lago e algumas árvores, só que, se a gente não tomar cuidado com a representação de cores e formas na definição de contraste, pode ficar difícil a gente identificar tudo isso. Enquanto que, nessa forma da direita aqui, a gente já tem essas definições mais claras. Quando a gente trabalha especialmente com animação, em que a gente, na maior parte das vezes, vai trabalhar com sínteses, isso é algo útil de se ter em mente. Outra coisa, né? É a gente, ainda nesse raciocínio de lidar com contrastes, quando há repetição de elementos, é importante a gente também pensar nas possíveis variações de contraste entre esses elementos. Então, a gente vê aqui, por exemplo, uma representação de uma floresta, né? Em que as árvores são muito semelhantes. No caso aqui à direita, a gente tem uma outra representação da mesma floresta, em que a gente consegue ter essa variação de formas, esse contraste que permite uma imagem mais mais verossímil, né? Mesmo que sintética, mas ela transmite essa verossimilhança de que se trata de uma floresta. E não só um punhado de bastões verticais. outra coisa que é útil da gente tomar cuidado na hora de fazer representação das formas é se atentar para limites de formas ou de enquadramento. Aqui, por exemplo, um dos casos em que a gente deve se atentar são os limites de enquadramento, são as bordas de contato das formas com as margens da nossa imagem, né? Então, é mais recomendável a gente em vez de fazer esse tipo de intersecção aqui, a gente sangrar essas imagens melhor que deixá-las aqui tocando a borda ou a gente coloca elas mais claramente dentro do quadro ou a gente já faz um sangramento e deixa parte delas recortada, né? Mas isso aqui é algo que costuma chamar muito a atenção a não ser que seja então a intenção de vocês, né? Mas isso aqui costuma distrair ou chamar demais a atenção para elementos que não são o foco da cena. E ainda nessa lógica das bordas, né? A gente pode ver também a representação da mesma cena de duas formas em que aqui, olha só, as bordas, né? Ou os limites das formas que representam aqui esses arbustos estão em perfeito alinhamento aqui com as linhas que determinam aqui as variações de altura desse terreno. E com isso a gente não consegue ter muita clareza sobre qual a profundidade desses arbustos. Esse arbusto aqui, por exemplo, ele está mais para a nossa frente ou mais lá atrás? Ele é um arbusto grande lá atrás ou ele é um pouco menor aqui mais à frente? A gente pode ter dúvidas nessa representação de perspectiva e daí essa sobreposição ela acaba prejudicando a compreensão da cena. Enquanto aqui, por exemplo, a gente tem ainda que sutil uma sobreposição mais bem definida. então aqui, por exemplo, a gente vê a margem desse morro aqui e esse arbusto um pouquinho abaixo que já identifica com mais clareza que ele está para cá dessa parte elevada. e não se trata de um arbusto que a gente está vendo só a ponta dele que nasce atrás desse morrinho aqui. Então, é outra coisa que a gente deve tomar cuidado. Além disso, também a gente é uma outra lembrança de a gente trabalhar com essa perspectiva, já que a gente viu na imagem passada como a noção de perspectiva pode ficar prejudicada. uma outra coisa que prejudica essa sensação de perspectiva é quando a gente esquece de aplicar a perspectiva ao céu. A gente vê com muita frequência a representação das formas que estão em solo com essa perspectiva. Então, prédios, casas, árvores e assim por diante, a pessoa representa esses elementos ficando menores e à medida em que ficam mais distantes, mas nem sempre isso ocorre, por exemplo, com nuvens, com elementos que estão ao céu. Quando a gente não toma esse cuidado, a gente perde também essa mesma sensação. Então, é fundamental aplicar os mesmos princípios para os elementos que estão na Terra aos que não estão. Pode parecer óbvio isso, mas é muito comum de se esquecer de fazer essa aplicação de perspectiva também aos elementos que estão no céu. e continuando aqui sobre essa noção de perspectiva e aqui a gente está trabalhando tanto com a representação visual ou das formas da perspectiva e agora a gente vai ver como as cores também influenciam essa percepção. Aqui, por exemplo, a gente tratando da noção de perspectiva atmosférica que aí como as cores vão afetar essa nossa percepção, o termo perspectiva atmosférica ele deriva exatamente do efeito de que o oxigênio o ar ou os gases que compõem a nossa atmosfera eles refratam a luz e acabam tingindo essa imagem a partir das suas composições. Então aqui a gente pode ver por exemplo que essa descrição aqui de que à medida que a distância aumenta a cor atmosférica vai pintar os elementos de fundo. Então aqui a gente tem um cenário de uma cidade que tem a atmosfera bem mais pesada e essa cor meio azulada meio acinzentada vai impregnando os elementos que estão ao fundo. Então a ponto de quando a gente olhar aqueles elementos bem ao fundo a gente vê eles basicamente azuis e com algumas outras características que a gente vai ver aqui nas próximas imagens. Então aqueles elementos eles ficaram bastante azuis e dessaturados. Então a saturação de cor deles desses elementos ela também abaixa. Então à medida que os elementos estão mais próximos tendem a ficar um pouco mais saturados é claro caso não haja aqui uma neblina no primeiríssimo plano mas eles tendem a perder a saturação com a distância assim como perder o contraste e aumentar a luminosidade. Então aqui a gente tem essa outra indicação de que por exemplo os elementos mais lá ao fundo eles vão ter menos contraste maior tingimento né maior influência dessa cor atmosférica e ao mesmo tempo que também vão receber um maior brilho. então essa noção aqui ela é importante especialmente agora que a gente está tratando da pintura dessas formas né então ao se receber um layout né ao se partir de uma diagramação que contém aí elementos que estão bastante distantes entre si vale a pena a gente ter aí essas características em mente que mesmo que a gente for fazer uma pintura estilizada sintética é útil a gente lançar a mão desses recursos para justamente né aplicar com maior eficácia esses elementos sintéticos né então isso não vale apenas para tentativas de pintura fotorrealista tá isso aqui são princípios que são aplicáveis de maneira mais ampla então vamos lá depois isso aqui vamos lá trabalhar com o crita eu tenho aqui uma imagem que eu tinha começado não tem nada a ver então fecho isso aqui não quero salvar e aqui eu já tenho aberto aquele layout do Maurice Noble que eu conversei com vocês tá nós temos aqui então aquelas indicações e eu vou usar isso aqui como a referência e aplicando então os princípios que a gente já viu na aula passada eu vou trabalhar com máscaras né vou trabalhar com camadas de cor camadas de iluminação e além disso a gente também vai ver algumas outras características do do crita tá e o trabalho com texturas então para fazer um um primeiro momento aqui eu vou verificar como eu posso usar essa imagem aqui como referência então para isso eu já tenho essa imagem carregada eu vou criar uma nova imagem só que eu vou trazê-la para baixo aqui da minha referência porque agora embora eu esteja aqui ó vou chamar essa camada aqui de pintura e se eu desenho sobre ela eu não vejo nada né se eu apagar aqui a minha camada de de referência a gente passa a vê-la mas como é que a gente consegue ver as duas ao mesmo tempo a gente tem alguns algumas maneiras de se fazer isso talvez a mais comum seja a gente usar essa camada aqui de referência eu vou chamá-la aqui de referência em um modo de mistura no caso aqui o modo multiplicar isso ocorre funciona pelo seguinte fato nós temos aqui uma imagem em tons de cinza que ela é predominantemente branca com o traçado escuro e o modo de mistura multiplicar ele vai utilizar essa gradação de 0 a 1 de cada uma dessas cores sendo que 0 é preto e 1 é branco no caso a multiplicação ele está multiplicando a cor aqui da pintura pela cor de cima então a cor de baixo é esse vermelho ele está multiplicando pela cor de cima nesse caso aqui então nesse pixel aqui nós temos a cor de baixo multiplicada por branco que é 1 ou seja quando a gente multiplica um número por 1 a gente tem o próprio número é por isso que onde nós temos o papel branco aqui a gente pode pintar e vai ver nós veremos aqui a cor original e no caso aqui essas cores mais escuras elas não são preto puro elas são cinza a gente vai ver essas cores aqui escuras estou pintando na camada errada aqui então nós teremos a parte escura escurecendo então o modo de mistura multiplicar ele é muito útil para esse tipo de trabalho aqui nós também poderíamos aplicar um filtro para remover a parte branca vou manter essa camada aqui acima sempre então como referência e vou fazer a pintura a definição de um primeiro elemento para que vocês possam ver o processo para se fazer algo assim eu já tenho aqui uma imagem finalizada que eu fiz ela possui várias máscaras e cores e tudo mais mas então eu vou refazer aqui um dos elementos então para isso eu vou começar criando aqui uma camada de cores base vou criar uma camada vetorial para ser a minha máscara assim como a gente viu na aula anterior e vou agrupar via CTRL G essas duas aqui vou chamar isso aqui dessa placa esquerda vou arrastar isso aqui para baixo da minha referência porque agora então eu vou começar pela minha máscara eu vou utilizar um elemento de desenho aqui então vou usar a ferramenta aqui de curva desier e vou fazer essa placa em várias partes eu posso fazer então essa primeira parte de cá eu vou clicar nos elementos e vou definir essas formas ao concluir aqui lembrando que nas opções de ferramenta eu deixei essa opção aqui já como preenchimento com cor de fundo e sem contorno é por isso que essa placa aqui ficou preta agora eu posso então lá nas cores base ligar essa propriedade de herdar o alfa e venho aqui e posso começar uma pintura eu vou definir inclusive uma camada aqui de de paleta e vou clicar com o meu na minha ferramenta de pintura com o acessacional B de brush clicar com o botão direito e acessar selecionar uma cor aqui por exemplo eu quero que essa placa aqui seja vermelha então shift e clica arrasta para definir cores então agora eu vou definir aqui uma cor vermelha para essa paleta a gente já viu os atalhos K e L para a gente deixar as cores mais ou menos luminosas então com L eu deixo ela mais clara e K eu deixo ela mais escura então vou definir aqui uma gradação de escuro e uma gradação de claro o K e o L a gente está vendo que a gente consegue definir a luminosidade dentro daquela escala daquela representação gama, saturação e valor a gente está trabalhando aqui com valor então o valor ou luminosidade a gama a gente controla aqui com um círculo cromático e fica faltando a a saturação o Krita ele também possui ferramentas para fazer isso só que ele não tem atalho pré-definido então olha só eu vou lá em settings configurações configurar Krita e keyboard shortcuts ou atalhos de teclado eu vou procurar aqui como vou só digitar saturar e a gente já vai identificar aqui nas ferramentas de pintura tornar a cor do pincel mais desaturado remover a saturação ou ampliar a saturação a gente não tem atalhos por padrão definidos só que eu vou definir dois atalhos que estão ali logo abaixo do K e o L eu vou assim como K deixa mais escuro eu vou remover a saturação com vírgula e vou deixá-la mais saturada com um ponto então é um atalho logo ao lado do outro com isso aqui agora eu posso então utilizar essa mesma cor aqui e se eu pressionar ponto eu deixo ela mais saturada e vírgula eu deixo ela menos saturada isso aqui pode ser útil para pintura também então eu posso trabalhar com o I e com o para tirar a opacidade e ampliar e deixar mais ou menos opaco eu posso usar o K e o L para deixar ela mais ou menos luminosa e agora eu tenho aqui o vírgula e o ponto para deixar ela mais ou menos saturada então eu vou voltar aqui para minha cor original e posso pressionar o ponto para deixar ela mais saturada ou tirar a saturação dela então são atalhos que ajudam aqui a gente definir gradações de cor para nossa cena então eu volto aqui para minhas cores base e vou pegar por exemplo essa cor aqui vou ampliar meu pincel com ao pressionar shift clico e arrasto sobre a tela e aqui olha só então como eu já tenho essa propriedade de herdar o alfa eu já fiz essa pintura das cores base e posso aqui inclusive agora selecionar um outro pincel aqui e remover um pouquinho da opacidade para pegar uma cor como aqui e vou tentar escurecer algumas regiões e clarear outras então aqui pressionei L e vou tentar iluminar algumas partes um pouquinho mais aqui assim como definir eu posso agora criar uma outra camada de pintura e vou chamar isso aqui de luzes pedir para respeitar também a minha máscara e agora eu vou criar aqui um outro traço a gente já viu que o V permite criar linhas e eu vou criar uma linha agora eu vou inclusive aumentar a saturação novamente pressiono V e trago aqui inclusive vou fazer um CTRL Z para pegar um outro pincel mais bem definido e agora que eu estou com uma cor mais clara eu faço essa pintura aqui para a gente ter esse brilho mais bem definido e como eu estou numa camada acima eu posso agora lidar com a opacidade desse brilho aqui então eu posso me afastar com o zoom aqui verificar se esse brilho está legal posso selecionar a ferramenta de pincel e ativar o E para apagar e posso inclusive apagar algumas um pouco dessas luzes aqui para ficarem um pouco mais irregulares vou me dar satisfeito com essa cor base aqui e a gente pode fazer outros elementos aqui dentro da placa esquerda então eu posso vir aqui agrupar essas cores essas cores base aqui com ctrl g então eu tenho um grupo dentro do grupo então eu tenho aqui frente e eu posso agora duplicar esse grupo para que eu faça essa parte de trás aqui por exemplo ou mesmo a a haste né então agora eu venho aqui e coloco essa parte de cá então vou chamar essa parte esse grupo aqui de lado e agora a gente vem aqui na camada da máscara eu vou selecionar essa forma aqui eu vou apagar esses elementos e vou fazer outros desenhos aqui para dar conta dessa parte seleciono essa parte aqui eu posso fazer um outro desenho aqui então eu trago isso para cá essa parte aqui e essa outra porque agora a gente vai ter aqui na parte aqui da do lado essa definição eu vou apagar as cores aqui da cor base então só pressionei delete ao selecionar a camada e nós temos agora aqui então as máscaras já definidas para essa outra parte e eu posso agora entrar na minha cor base e pegar uma cor aqui talvez pegar essa aqui e deixar um pouquinho mais luminosa para pintar essa parte de cá estou usando o atalho do blender aqui por isso que eu giro a tela sem querer então ctrl tv eu redefino a minha rotação e aqui agora a gente pode fazer a mesma coisa eu vou deixar um pouquinho mais luminoso aqui e desenhar com o V essa parte aqui na verdade é o contrário aqui eu posso inclusive utilizar aqui uma uma seleção poligonal aqui que eu quero vou selecionar a parte desse desenho aqui e vou só pintá-lo agora com uma cor um pouquinho mais clara para a gente ter essa variação só que a gente está vendo aqui essa referência ou a minha placa originalmente é essa aqui inclusive eu tenho agora que remover algumas partes aqui então a parte da frente aqui eu vou remover a parte das luzes pressiono E removo parte delas aqui ah tá isso aqui está aqui no lado porque isso aqui ainda está preenchido e agora com isso aqui a gente pode também aplicar uma textura sobre esses elementos então é útil a gente ter aqui essa essa organização em grupos porque agora a gente pode utilizar essas formas aqui para aplicar outras texturas a gente pode pintar essas texturas mas a gente também pode se fazer valer de formas já pré-definidas então eu vou até mostrar uma abordagem bastante simples aqui eu vou abrir aqui uma jadela do navegador e pesquisar por uma textura sei lá pegar uma textura de pedra e que aqui claro a gente deve pesquisar né com mais mais calma eu vou pegar uma olha só não deixou essa aqui não mas eu posso pegar uma outra imagem aqui talvez essa aqui está legal essa aqui vou copiar essa imagem voltando lá para o Krita agora eu vou pressionar vou selecionar aqui na placa esquerda no grupo pressionar CTRL V que o Krita agora ele vai colar essa imagem que eu acabei de copiar ali do navegador e a gente vai usar essa imagem para acrescentar mais variação aqui no nosso na nossa cena pensando aqui ainda ah beleza ele me pergunta se eu quero aplicar um perfil de cores vou aplicar o perfil sRGB até lembrar aqui sempre que for utilizar esse tipo de imagem e agora nós temos aqui essa textura que está gigantesca eu vou trazê-la para cá vou arrastar para dentro do meu grupo aqui acima da acima do dos elementos que eu pintei e eu vou agora mudar o modo de mistura delas além de pedir para respeitar o alfa então ela vai utilizar aqui como ela está acima ela vai utilizar o alfa tanto da do primeiro grupo quanto do segundo grupo ele vai pegar aqui eu vou desabilitar o paleta ele vai pegar tanto a parte da frente quanto o grupo do lado eu vou renomear isso aqui como textura agora a gente pode brincar com esses modos de mistura aqui então por exemplo a gente pode usar um color burn por exemplo ou ou mesmo a sobreposição de cores porque agora a gente pode pegar essa textura aqui e tentar reposicioná-la de modo a ficar melhor inclusive e a gente pode repetir esse processo para partes diferentes então aqui olha só aplicar essa textura nos dois grupos separados não vai ficar legal vale a pena eu trazer isso aqui essa textura para dentro do grupo frente em que eu aplico essa textura só nessa face aqui e eu vou copiar essa textura vou duplicar essa camada aqui e vou trazer ela para dentro desse outro grupo porque agora eu consigo mover essas duas aqui de maneira independente então eu posso usar um meu control T aqui para girar essa textura e ter um um outro direcionamento dessas formas e a gente passa a ter então essa sensação de profundidade ampliada sem que eu tenha que pintar manualmente todos esses elementos aqui além disso então a gente pode fazer outras coisas como por exemplo criar um outro grupo aqui para o texto a gente já viu que na referência ele tem aqui this way to rabbit então siga esse caminho para alcançar o coelho a gente pode usar então uma uma camada vetorial então eu vou criar aqui uma camada vetorial dentro do grupo placa esquerda e nesse grupo vetorial eu agora eu seleciono aqui a ferramenta de de texto o atalho da L e CTRL T e agora eu posso clicar e arrastar aqui porque eu vou criar um texto qualquer então eu vou usar esse elemento aqui vou deixar ele negrito não vou nem trabalhar muito com essas não vou perder tempo aqui escolhendo uma tipografia diferente eu vou usar essa tipografia padrão por enquanto porque agora a gente tem aqui possibilidades tanto de editar esse texto quanto de se eu quiser eu posso converter essa essa camada aqui em uma camada de pintura eu vou perder as informações de texto e daí eu vou poder fazer algumas outras coisas então por exemplo eu quero fazer o seguinte eu vou travar a transparência aqui e vou pintar isso aqui de um cinza eu não quero que ele fique preto então ao travar a transparência eu pinto apenas onde já há pintura e a gente já viu que a gente vou chamar isso aqui de desse é o texto que está aqui a gente já viu que nós temos algumas propriedades aqui como o estilo de camada em que nos estilos de camada a gente pode criar aqui o inner glow por exemplo eu vou colocar num tamanho bem pequenininho talvez um pixel vamos ver como é que vai ser esse aqui desculpem inner shadow é a sombra interna que eu vou deixar num tamanho bem pequeno e a gente vai ter então aqui essa projeção de sombra dentro do que seria essa letra a gente pode escolher melhor esse ângulo aqui por exemplo uma direção da luz vinda de cá beleza vou confirmar isso aqui e agora a gente pode via ctrl t modificar essa forma e essa modificação de forma a gente vai fazer aqui segundo as opções de ferramenta com aquela ferramenta de perspectiva em que eu posso agora trazer esse esse texto para cá então vou tentar deixar mais ou menos aqui como ele deveria ficar escrito depois que eu ficar satisfeito eu confirmo e aqui eu já passo a ter essa essa pintura aqui ele já converteu aquele texto para um bitmap nós temos aqui o primeiro texto chamado this ele já tem um fx aqui que é aquele efeito de sombra projetada e eu posso repetir isso aqui até escrever lá esse caminho para chegar no no coelho e daí agora olha só eu já tenho esse primeiro grupo aqui que corresponde a minha placa da esquerda eu posso agora criar outros grupos eu posso duplicar isso aqui se eu quiser aproveitar a minha meu modo de trabalho eu vou criar um outro grupo aqui vou chamar montanhas e a control g é um grupo chamado montanhas uma camada de pintura chamada cores e vou criar uma camada vetorial chamada máscara aqui eu peço para as cores herdarem a transparência e eu posso novamente chegar aqui e e criar esses morros aqui eu não vou fazer eles exatamente por cima eu vou deixar eles definidos de uma maneira bem próxima então eu tenho essa primeira definição aqui agora eu venho aqui nas cores e posso se eu já tiver uma paleta definida é claro então se eu quiser essas montanhas azuis na minha ferramenta de pintura eu vou pegar aqui algumas tonalidades desse azul então agora vou pintar esse azul aqui vou deduzir as próximas cores em seguida eu posso vir aqui e se eu quiser só pintar ele por completo eu posso utilizar a minha ferramenta de preenchimento aqui o jatalho é F de fio agora novamente lembrando lá a gente pode usar essa própria cor com modos de mistura para o pincel então eu posso aqui o meu crita fechou gente que ótimo por isso é bom a gente salvar sempre vou abri-lo de novo aqui mas a lógica desse processo acredito que já deva ter ficado bem clara eu vou demonstrar agora aqui no final só como ficou o meu arquivo final nós temos então aqui várias camadas de textura eu tenho aqui eu copiei várias texturas variadas e diferentes para cada um desses elementos e além dessa aplicação de textura a gente tem aqui os textos as placas os elementos que as compõem e essa ordenação das camadas aqui ela vai respeitar o que seria se a gente estivesse usando em papel na câmera multiplana a gente vai ter aqui necessariamente que colocar as camadas das placas por exemplo acima dessas camadas de chão por exemplo em que a gente tem aqui as cores máscara e pintura esses planos aqui então a gente tem o primeiro plano o plano do meio o plano de fundo além lá das montanhas e do céu e para fazer esse raciocínio eu vou só mostrar para vocês de onde que a gente traz esse pensamento de aplicação de textura a partir de pincéis e criação de máscaras isso aqui é algo que precede a animação digital então se a gente vê por exemplo alguns casos o caso do Samurai Jack que eu tenho aqui os vídeos de apresentação do diretor de arte que era o Scott Wills aqui ele tem a demonstração da cena final e como ele chegava a esse resultado para se fazer isso aqui de uma maneira mais difícil porque não tem ctrl z ele dava algumas indicações como pintar as cores mais claras primeiro para daí a gente multiplicar ou seja acrescentar as tonalidades mais escuras por cima disso e aqui ele está usando um aerógrafo que é a ferramenta aerógrafo que a gente usa no cripto é para emular isso e aqui olha só a textura que ele aplica já com a tinta úmida ela funciona também de uma maneira semelhante aquilo que a gente faz de pegar um outro elemento aqui ele está pegando uma toalha de papel e batendo sobre a tinta para dar essa irregularidade e além disso eu vou avançar um pouco aqui para que a gente veja aqui a aplicação de máscaras então depois de fazer essa pintura das cores básicas ele vai trazer aqui um elemento um recorte de acrílico que ele vai posicionar e fixar sobre essa pintura para que sirva como essa máscara esse extensio esse recorte para as formas mais definidas então ele vai ali pega essa forma recortada de acrílico que vai atuar ali como aquela nossa máscara vetorial para que daí ele possa fazer essa pintura por exclusão então usando ali o aerógrafo ele vai usar tanto fita crepe quanto dessa forma né esse material acrílico aqui para depois ele coisas da pintura analógica ele tem que usar um secador ali para acelerar o processo mas então aí olha só essas definições são criadas por esse tipo de máscara analógica a gente tem inclusive um deixa eu lembrar se é nesse vídeo não, não é nesse vídeo não, é no no outro a gente tem aqui algo semelhante a essa cena lá do Maurice Noble em que há a definição dessas dessas montanhas então ele faz a pintura de fundo e faz essa essa mescla para depois acrescentar esse elemento da máscara e com com essa textura né ele ele pinta sobre essa máscara para fazer esse recorte posteriormente então é essa lógica que a gente está utilizando aqui né aplicada às ferramentas digitais e daí agora como uma atividade da turma a gente vai a proposta é que vocês possam adotar um um layout para fazer a pintura desse cenário eu vou oferecer lá na plataforma Moodle alguns layouts já pré-definidos em que eu já tenho algumas layouts selecionados então vou até mostrar alguns aqui para vocês vocês podem obviamente incluir escolher outros né mas a gente tem aqui tanto esse que eu utilizei aqui né eu vou deixar o layout e a imagem final da animação né quanto alguns layouts do Meninas Superpoderosas em que também eu tenho a imagem final né desses cenários mas aqui a gente tem a o layout de cada um deles então por exemplo a cidade de Townsville esse layout que indica um movimento panorâmico né um pan lateral e aqui nós temos a indicação em vermelho dos personagens a indicação de onde a câmera começa e até onde ela vai então assim não há uma uma definição universal de como essas indicações de layout vão ocorrer isso aqui vai de projeto para projeto porque em alguns casos as pessoas colocam seta aqui aqui é o o artista de layout definiu que só uma indicação em texto onde se inicia onde se termina e elementos como sombra e outras indicações para quem for fazer a pintura vocês podem utilizar esses layouts que eu vou deixar para vocês ou outros que vocês utilizem ou baixados ou de autoria própria tá certo então essa foi a aula de hoje eu agradeço a atenção e a gente se encontra então na próxima aula obrigado pessoal e até lá tchau